NEXT LEVEL POU 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 EN FLOTA POO MAN NU GONE NIGA POU 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 LETTRA POO MAN NU GONE NIGA POU 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 LETRA POO MAN NU GONE NIGA LEVEL DI LOC DEM TOP. WE TAPO POU FAIET TAS SHORT MILESORA MI FLOTA WORD DE COC TANDO LLEDEM TEAM TA KEDA TAPO P ETCHE GORON NA KIBANO DI FON FON YO CU BALA MITRA SPIT BOM BOM US A LEVEL DEM PRINTATE DEM BOM BOM EME EN GY NO DEM FAYA O BING A DING CO SIDA OUYA Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Pau, pau, patei de todo em zona, um 40, 50, 100,00, eu te amo. Papia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela é a gente que eu tenho certeza, nem se eu me quiser. Não pretende dizer que você quer ser um lugar na nota. A mim táwara teve na hora mama cobra Motherfucker não está rebel Louca no bim por ba' aki pa sombra Balatin pa sobra E flow está cockman não go, nigga E flow está cockman não go, nigga Letra está cockman não go, nigga E flow está cockman não go, nigga PAU! 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 Não flota coca, mas não ganha, nega PAU! 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 Letra ta coca, mas não ganha, nega PAU! 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 Letra ta coca, mas não ganha, nega Letra na ta coca, nem ganha, 350 e chete Coletra na ta coca, fábrica e pepsi com a gente O flow ta ding coca, las tu pop a boca bele Limita que da ta coca, dame qualquer bicho pra me ele Flow ta roupa e sorri, te cobo no bobi, so fuck me Flow ta sina sorri, cobo besta crita, fuck me Tenere gama num copy, tang tem a bota purba na copy Não vini com o bibri becoqui, mas sodei é coqui, tamita é coqui O reiro, spat, e a bossa te con rifle O reto bossa no duro, puri, simple Na laga, a candidata, de arma, não se bala, a oxmo Limbo ting de bandai, chigel Ope a war, o teiro tapas, so nan saco me de líder Rabiari becoqui, stali leon contra um tigre O nerfiá, pega o itro gaj e sigel Me flow ta coca, manu gong, trot, pay money Nyamangu dealer, dealer, dealer Me flow ta coca, manu gong, nega Me flow ta coca, manu gong, nega Letra ta coca, manu gong, nega Letra ta coca, manu gong, nega Me flow ta coca, manu gong, nega Letra ta coca, manu gong, nega Letra ta coca, manu gong, nega Se inscreva no canal.